Olá pessoal, hoje nós iremos fazer deliciosas banana chips, olha só que delícia ela fica bem crocante pessoal, pronta para você comer, para você vender também porque o pessoal ama muito comprar banana chips bem salgadinho o importante é que não precisa você cascar a banana, você aproveita tudo porque o mais difícil era cascar a banana e dá certo fazer com ela também com a casca vamos junto fazer, nós iremos precisar de banana verde, pode ser nanica ou banana que nós estamos usando banana da terra, vamos utilizar dois dentes de alho grande, nós iremos pegar um pouquinho de sal e vamos amassar aí bem amassadinho esses dentes de alho para nós temperarmos a nossa banana chips é uma novidade né, fica super super delicioso pessoal, você não vai querer fazer de outro jeito mais só iremos lavar bem lavado com uma bucha esta banana do jeito que ela foi colhida, vamos lavar e vamos então pegar um ralador desse fatiador que corta as fatias bem finas ou mesmo com a sua faca bem amoladinho dá para fatiar bem fininho as bananas e é só passando nesse fatiador e fazer as fatias bem fininhas é rápido e fácil para fazer porque não precisa retirar a casca, isso aí é saúde pura tem muita fibra, tem muito biomassa, é uma delícia eu tentei fazer na iFry, não deu muito certo, diz a minha esposa que era necessário colocar um pouquinho de óleo vou tentar novamente né, para ficar mais saudável ainda agora eu coloco aí o alho e misturo em uma xícara de água e vamos misturar bem para pegar o tempero nas nossas bananas chips pessoal agora pessoal, nós iremos pegar e fritar as nossas bananas chips em uma panela nós iremos colocar o óleo vegetal, óleo de soja e vamos esperar dar o ponto de fritura quando nós colocarmos uma das rodelinhas e ela fritar, você pode colocar as demais e nós vamos colocando, colocando aos poucos se colocar tudo de vez ela vai agarrar uma na outra né então eu gosto de colocando uma de cada vez ou a gente colocando ela assim, sameadozinho que ela não vai agarrar uma na outra frita bem rápido pessoal, rapidinho ela já cora nós iremos pegar uma vasilha com papel toalha e vamos colocando para elas não ficarem engorduradas olha só, elas ficam sequinhas, sequinhas, que é uma maravilha se você desejar, você pode colocar mais uma pitadinha de sal na hora de você servir ela ou na hora de você ensacar ela para vender pessoal então você pode fazer, eu sei que você vai amar essa delícia olha só como ficou crocante espero que vocês tenham gostado dessa receita e possam fazer, experimentar e você vai fazer diariamente deixe aí logo se eu gostei, inscreva em nosso canal acompanhe nossos vídeos de artes, chá e dicas caseiras e economia um abraço a todos